Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Gestor. 2020 começou prometendo ser um ótimo ano para a Bolsa, como foi 2019, 2018. Os últimos anos foram anos particularmente positivos para a Bolsa brasileira, por isso que o número de investidores cresceu tanto. Mas depois que o ano começou, a gente viu alguns altos e baixos e muita gente ficou assustada. Por isso que eu pedi para a Paula Bonold, que é gestora aqui do Banco Plural, para vir conversar aqui com a gente. Porque isso de assustar muito o primeiro investidor, eu acho que ela vai saber conversar com a gente direitinho, porque ela é gestora, junto com uma equipe de um fundo aqui da casa, que saiu em um ano, foi de 2 milhões para 190 milhões em ativos, não é pouca coisa. Então a gente sabe que muita gente que está chegando no mercado, está chegando para esse fundo, o que é um orgulho nosso aqui da casa. O fundo é Brasil Plural Estratégia. Obrigada, viu, Paula? Obrigada a você. E aí, galera, assustou mesmo no começo do ano? Eu acho que assustou um pouco, embora a gente tenha visto que janeiro foi de novo o recorde de captação de pessoa física, né? Não só aqui na casa, mas nos fundos mútuos de ações em geral. Mas no finalzinho do mês, isso tudo aconteceu mais para o final do mês, né? Vamos ver agora em fevereiro como é que a pessoa física se comporta, né? Fevereiro já está começando com uma promessa de ter um alívio maior, do pior já ter passado com relação ao coronavírus. Você está notando já um ânimo melhor do mercado? O mercado reagiu bem, assim, no começo do mês. Acho que também um pouco, porque tinha caído muito rápido, né? No fim de janeiro. E a gente acha que talvez seja um pouco cedo para a gente chegar à conclusão que o pior passou, né? Então, acho que talvez seja um pouco cedo para isso. Mas os primeiros indicadores são de que tem uma certa contenção aí desse problema do vírus, né? Assim, uma contenção mais na China e talvez, assim, uma solução talvez um pouco mais rápida do que se imaginava, né? Vamos ver. Mas você acha que a Bolsa e os fundos de ações, do modo geral, já viram saques em função disso? Ou o pessoal está assustado, mas está esperando? Por enquanto, a gente tem visto o pessoal físico esperando. Aliás, entrando ainda o fluxo é positivo. O que a gente viu de saída em janeiro foi de gringo, né? Os estrangeiros voltaram a retirar dinheiro na Bolsa, mas acho que é um processo que vem desde o ano passado, né? Então, o ano passado fechou o ano negativo, né? Eles acabaram sacando mais do que aplicaram na Bolsa o ano passado alguma coisa por volta de 6 bilhões de reais. Em janeiro, de novo, houve saque. Então, pessoa física, por enquanto, aparentemente, está mantendo a calma, né? Que eu acho que é importante, mas como você falou, né? Muita gente que é novato talvez fique um pouco nervoso com essa volatilidade, um mês de performance negativa na Bolsa. Pode assustar alguns, né? Mas essa é a regra do jogo com Bolsa. A volatilidade é maior e acho que o investidor tem que mirar sempre no longo prazo e não no curtinho. Um mês não quer dizer nada, né? E eu vi essa entrevista com o Willem Goldfein, que é ex-presidente do Banco Central, ele falava assim, a festa é boa, mas a festa é nossa. Falando que só tem investidor brasileiro na Bolsa, estamos esperando ansiosamente a volta dos estrangeiros, mas por enquanto nós estamos aqui curtindo essa festa. E toda essa história do coronavírus assustou e assusta um pouco, mas na verdade o Ibovespa, no fim das contas, fechou com uma queda de 1,6%. Isso, exatamente. E o Brasil Plural, eu quero focar mais nesse fundo, que é o principal aqui da casa, é o fundo que cresceu pra caramba, tem uma entrada grande de investidores e teve, praticamente ficou no zero a zero. É, é porque assim, né? Quando a gente olha o Bovespa, a composição do Bovespa tem mais ou menos, um pouco mais, de 25% do Bovespa são empresas de commodities, que são as empresas que foram mais afetadas por esse risco mais alto aí do coronavírus, porque justamente sendo a China o nosso maior parceiro comercial, é pra lá que vai a maior parte das nossas exportações. Então assim, acho que o Bovespa sofreu muito também, principalmente por causa desse segmento. Também bancos foi um setor que foi mal no mês, mas teve outros segmentos, por exemplo, o consumo, o consumo discricionário, que foram bem, saúde foi outro setor que foi bem, educação foi muito bem no mês. Então assim, a gente consegue fazer uma gestão de portfólio colocando mais, um peso maior nesses papéis de mercado doméstico, de crescimento brasileiro, que contrabalançou um pouco aí a queda do resto da Bolsa, né? A Bolsa não espelha exatamente isso, né? Então foi isso que vocês fizeram, então vocês venderam as ações de commodities e compraram coisas voltadas para o consumo doméstico? A gente já tinha uma carteira assim, acho que isso ao longo do ano passado inteiro e a gente mantém agora, nossa maior exposição sempre foi para esse setor que a gente chama de consumo discricionário, que a gente acha, porque justamente a gente tenta comprar as empresas que têm uma expectativa de crescimento de resultado mais forte. E como a gente acha que o Brasil vai ser destaque de crescimento esse ano, né, em termos de crescimento econômico, mesmo com PIB pequenininho, a gente ainda tem um crescimento de PIB ano contra ano bem significativo comparado com outros países. Então a nossa aposta já era para empresas mais de mercado doméstico. Isso já vem ao longo aí de mais de ano. Então a gente entrou janeiro assim e isso ajudou o fundo a performar melhor. Foi isso, assim. Hoje, a gente está gravando aqui nos primeiros dias de fevereiro, hoje o que se destaca que tem na sua carteira que você acha que ajudou vocês a não caírem como Ibovespa? Eu acho que foi basicamente esse setor, assim, de varejo, algumas empresas de varejo. Mas fala aí os nomes para a gente, para a galera de casa também. A gente tem, por exemplo, uma posição relevante em Magazine Luiza ainda, em Vivara. Acho que é um papel importante da nossa carteira, que foi muito bem no ano passado. E também a gente tem, assim, empresas de educação. A gente tem uma participação na Anima, que foi um papel que foi muito bem no mês de janeiro. A gente acha que é um setor que está começando a desempenhar melhor. Então, com uma expectativa interessante para esse ano e principalmente para 2021. É um setor que está passando por um processo de consolidação bem importante, que eu acho que vai fazer diferença nos resultados. Esse é outro papel relevante da nossa carteira. E os papéis da área de educação, eles geralmente gostam quando sai notícia de que caiu o juro, ou que diminuiu o desemprego, que mostra que as pessoas podem voltar a estudar. E é mais ou menos o cenário. Bem, os números de desemprego saíram alguns dias atrás e decisão de juros, a gente está vendo que os juros estão baixos, estão na mínima histórica. Então, isso tudo favorece também esse... Favorece. Acho que tudo que é ligado... A gente fala que são as empresas late cycles, que são do fim do ciclo econômico, né? Que são... Porque a última coisa que retoma talvez seja o emprego mesmo, né? Mas então a gente está vendo que tanto saúde, porque tem muito a ver com o plano de saúde, com a pessoa estar empregada e ter o plano. Saúde e educação estão meio nessa pegada aí do aumento do emprego, que a gente espera que de fato vai acelerar esse ano, principalmente em 2021, né? Os números da casa do Zé Márcio indicam isso, né? Uma retomada do emprego aí. Então, a gente gosta desse setor, sim, saúde, educação, consumo, discricionário, consumo do modo geral, varejo. Essas são as principais apostas aí do fundo. Zé Márcio Camargo é o nosso economista-chefe aqui da casa. E, Paula, você acha que vai ficar o ano todo nessa pegada ou você está de olho, ó, talvez em julho se acontecer isso, a gente vai mudar o foco para aquilo? O que que já está no radar, sei lá, vendo eleição, vendo reformas? O que que vocês já estão olhando lá para frente? O que o mercado, assim, está focando esse ano em termos do que de risco, risco de cauda, assim, a eleição nos Estados Unidos, eu acho que isso é importante de acompanhar. Acho que vai fazer diferença. Então, agora a gente está começando aí com as primárias, né, para tentar entender se de fato os democratas têm chance ou não têm, o que seria, porque isso poderia ser uma mudança na política econômica americana, que é um motor aí talvez do mundo, né? Então, isso é uma coisa importante. Do ponto de vista aqui doméstico, o mercado sempre foca nas reformas, né? E sendo o ano eleitoral, ano de eleição aqui com, para prefeito, e isso é uma coisa que talvez, é uma coisa que a gente tem, que o calendário vai estar adiantado, né? As reformas têm que passar logo, porque do meio do ano para frente a gente não vai ter muita novidade nesse campo. Então, acho que, assim, o que a gente está de olho é reforma, principalmente para as empresas que a gente, para a Bolsa, no modo geral, é importante reforma tributária, então isso é um, acho que é o foco do mercado, e na parte política, acho que muito essa questão da eleição americana. E tem sempre essas surpresas que vem, tipo o coronavírus, tipo o ataque que teve no começo de janeiro, né? Também lá. A história do Irã com os Estados Unidos, né? Isso, como que afeta a petróleo, então tem sempre essas surpresinhas que podem vir, que a gente sempre tem que estar de olho, mas acho que como tendência é isso. E acho que para a Bolsa, a gente sempre fala isso, né? É meio, talvez assim, não tenha nada de novo, mas é sempre bom a gente reforçar. O que é importante para a Bolsa é que o resultado das empresas cresça. Então, o crescimento econômico brasileiro também é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Então, esses dados que você falou, emprego, inflação, juros, são importantes porque é importante que o crescimento do Brasil, que começou a se acelerar no final do ano passado, aliás, a gente vem crescendo devagar, mas já há mais de ano, que esse movimento continue. Então, é outra coisa que a gente tem que ficar de olho no crescimento econômico e isso vai refletir o crescimento das empresas, né? Agora, a reforma administrativa que você falou que pode ser importante para a Bolsa, ela pode ter um efeito, assim, generalizado nas empresas brasileiras de um modo geral ou a gente pode falar, ah, não, ela vai favorecer o setor doméstico, o setor exportador ou você vai ficar de olho no geral, assim? A tributária, né? Tributária. A gente acha que pode ter impactos bem diferentes por setores, então acho que a gente tem que olhar, porque vai depender muito não só do que for negociado, acho que no campo dos impostos federais, IPI, mas também se a gente estiver falando de tributação de dividendo e redução de alíquota de imposto de renda, eu acho que isso pode afetar empresas e setores de formas diferentes. Então, por isso que eu acho que é importante a gente acompanhar o mandamento aí e a proposta que vai sair. Tá, só para a gente explicar um pouquinho mais o fundo que vocês têm a gestão aqui na casa, quanto que tem de ações? E tem alguma parte que é caixa, que está em fundo DI, tem tesouro selic, não sei, alguma coisa assim mais líquida, tem, né? Não, quer dizer, muito pouco. 100% de ações. É um fundo de ações, né? Pela legislação, o fundo de ações pode ficar comprado no mínimo 67%, então a gente poderia ter 33% do fundo em caixa. Então, muitos gestores fazem a gestão desse caixa, né? Quando eles acham que a bolsa é para cima, eles ficam mais comprados, quando eles acham que tem algum risco, eles aumentam a posição em caixa e reduzem a posição em ações. O nosso mandato para esse fundo é ficar comprado, então a gente faz muito pouca gestão de caixa. A gente está sempre muito comprado em bolsa. Então, realmente é um fundo para quem quer estar comprado em bolsa e não é um fundo, como o mercado fala, long buyers, né? Que tem essa parte mais de gestão de caixa, tá? Então, é um fundo bem comprado em bolsa. E quantas pessoas você tem na equipe? Nós somos cinco pessoas na equipe só fazendo gestão e análise, né? Sem contar o pessoal de risco, o pessoal de beck e de suporte. Tá ótimo, Paula. Obrigada, viu? Obrigada a você. A você, superobrigada por ter acompanhado aqui essa entrevista com a gente. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você abrir sua conta aqui na Genial Investimentos. E vou deixar também o nome de novo do fundo, caso você tenha se interessado. E aproveita, deixa seu like aqui que eu tenho certeza que você gostou. Obrigada, um beijo e até a próxima.